A partir de agora, as transferências do poder público para as entidades serão mais rígidas. Para saber mais detalhes a respeito destas mudanças, nós viemos até a assistência social conversar com o Leandro Legramante, que é diretor daqui. Leandro, seja bem-vindo à nossa programação. Explica um pouco para a gente, primeiro, o que mudou? O novo marco regulatório para as parcerias voluntárias com as organizações da sociedade civil, ele veio para aperfeiçoar algumas falhas que ocorriam há anos sobre essas questões de transferências, de parcerias com entidades privadas do terceiro setor para a prestação de serviços da assistência social, no nosso caso. É uma lei nova que, a princípio, assusta algumas entidades, mas hoje nós realizamos uma reunião com todas as entidades do município de Francisco Beltrão que recebem recursos para desenvolver serviços tipificados pelos SUAS, de acordo com as normativas da política de assistência social, no sentido de apresentar para eles estas novidades. O que muda é que, a partir desta lei, é obrigatório e de extrema necessidade que as entidades se organizem tecnicamente na questão da equipe da entidade. Os recursos humanos é uma novidade, a partir de então a entidade tem que provar que tem capacidade técnica e conhecimento do serviço que ele está pleiteando a parceria com o município. Também a estrutura física é de extrema necessidade que seja adequada ao serviço que o município irá contratar com estas entidades. Temos dois exemplos. Tem a Casa de Promoção Humana Santa e Aliança, que presta um serviço para a população em situação de rua. Diante da nova normativa, ela terá que contratar equipe técnica com, no mínimo, uma assistente social e uma psicóloga para desempenhar o trabalho com qualidade. Outro caso é a Casa de Promoção Santa Rita de Cássia, que atende mulheres vítimas de violência doméstica também terá que recompor o seu quadro de funcionários com esses profissionais, no mínimo, um assistente social, um psicólogo e também assessoria jurídica para prestar o serviço de acordo com as novas normativas do Sistema Único de Assistência Social. Diante destas exigências, há a possibilidade também que o recurso seja diferenciado dependendo de cada caso. Exatamente. O município, através da assistência social, irá fazer um estudo desse levantamento das demandas e dos serviços que são possíveis de ser feita essa parceria e vamos, no decorrer desse estudo, avaliar o custo operacional deste serviço e iremos, a partir daí, colocar a lança em edital através de chamamento público e as entidades interessadas poderão apresentar seu plano de trabalho, plano de aplicação, cronograma de desembolso para ser avaliado por uma comissão composta especialmente para analisar cada serviço proposto no chamamento público para daí sim firmar contrato e convênio com a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrano. Caso venham a surgir outras dúvidas, qual que é a orientação para esses membros das entidades? Hoje ficou claro na reunião que fizemos na Prefeitura com todas as entidades que a nossa equipe da assistência social estará apoiando tecnicamente todas as entidades que têm interesse de participar do processo de chamamento público assim como o setor jurídico da administração municipal se colocou à disposição para orientar na questão jurídica e assim como toda a parte de prestação de conta, a área contábil da Prefeitura está à disposição das entidades para tirar todas as dúvidas e que a gente consiga no futuro próximo lançar os editais de chamamento público e firmar parcerias com entidades que tenham condições de prestar um serviço relevante e com eficiência para a população.